Olá, bem-vindos a um outro vídeo. Eu sou a professora Silvana. Como você está hoje? Como prometido, hoje eu vou ensinar você a cantar perfeitamente a música Senhorita do Shaw Mendes com a Camila Cabello. Vamos lá? Então antes que você se esqueça, deixa aquele like e se inscreve aqui no canal. A primeira frase é Você vai pausando e repetindo em voz alta, tá? Porque a gente fala aqui na cabeça, tá tudo perfeito. É quando você vai falar mesmo a língua em bola. Então você pausa e fala em voz alta. Repete em voz alta comigo, tá bom? Você solta um ar assim Então vamos cantar agora essa parte devagarinho, tá bom? Você consegue. Vou cantar devagarinho e você vai junto comigo. Let's go! 1, 2, 3 I love it when you call me senorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Oh, I should be running Oh, you keep me coming for ya Yes! Very good! Então vamos pra outra parte, pra segunda. Parte do Shaw Mendes. Land in Miami Pausa e repete. Let's go! Land in Miami The air was hot from summer rain Sweat dripping off me Before I even knew her name It felt like ooh la 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 Safari and moonlight We danced We danced We danced We danced O D é só um T Com a língua aqui ó, na parte de cima For hours, agamudo Hours In the sand Tequila Sunrise Her body Não é body Body Feet Right Right In my hands Aí o H tem som, né? De r r r E felt like ooh la 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 Então vamos cantar a parte do Shaw Mendes junto, ok? Divagadinho One, two, three Land in Miami The air was hot from summer rain Sweat dripping off me Before I even knew her name La 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 It felt like ooh la 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 Yeah, no Safari and moonlight We danced for hours in the sand Tequila Sunrise Her body Feet Right In my hands La 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 It felt like ooh la 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 Yes! Essa parte é um pouquinho mais difícil Mas se você não pegou, volta e repete que você vai conseguir, tenho certeza Então vamos pro refrão de novo One, two, three I love it when you call me senhorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Oh, I should be running Oh, you know I love it when you call me senhorita I wish it wasn't so damn hard So damn hard hard to leave ya Bye But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Oh, I should be running Oh, you keep me coming for ya One, two, three Oh, you know I love it when you call me senhorita I wish it wasn't so damn hard I wish it wasn't so damn hard to leave ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Oh, I should be running Oh, you keep me coming for ya Yes Viu? Tá melhorando Isso aí, vamos lá Locked in the hotel There's just some things Tem H com som de F Things that never change You say we're just friends But friends don't know the way you taste La 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 Cause you know it's been a long time coming Don't let me fall When your lips undress me Hooked on your tongue Oh, love Your kiss is deadly Don't stop Don't stop Believe it Hold on to the feeling One, two, three Locked in the hotel There's just some things That never change You say we're just friends But friends don't know the way you taste La 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 Aí essa parte ela fala super rápido Cause you know it's been a long time coming Don't you let me fall Cause you know it's been a long time coming Don't you let me fall Cause you know it's been a long time coming Don't you let me fall Essa é um pouco mais difícil Não se preocupa se você não conseguiu pegar de primeira, tá? É só ir repetindo que você vai pegar Oh, when your lips undress me Hooked on your tongue Oh, love Your kiss is deadly Don't stop All along I've been coming For you And I hope It means Something to you Call Call My name I'll be coming For you Então vamos cantar junto essa parte, tá? Devagarinho All along I've been coming For you And I hope It means Something To you Call My name I'll be Coming For you Coming For you Yes! Agora sim, pra gente terminar Vamos cantar o refrão juntos No tempo deles Certinho É a prova final, tá bom? I love it When you call me Senhorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is Ooh la 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 It's true La 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 Oh, I should be running Oh, you know I love it When you call me Senhorita I wish it wasn't so Then hard to leave ya But every touch is Ooh la 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 It's true La 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 Oh, I should be running Oh, you keep me coming For you Yes! Agora você vai tirar onda aí na sua roda de amigos, familiares, cantando inglês Perfeito E quando te perguntarem onde você aprendeu Não esquece de dizer que foi aqui com a teacher Silvana Castalska, ok? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, me segue lá no Instagram Que eu faço quiz de inglês pra você ficar show de bola aí segunda, quarta e sexta Se você ainda não viu o vídeo que eu explico a tradução, o que significa essa música em português Eu vou deixar aqui no card e aqui no link, tá? Na descrição Bye! 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 Bye!